Esta rede de urgência e emergência estará mais consolidada agora com a implantação do SAMU. O SAMU é um serviço móvel de urgência que vem contemplar não só a nossa cidade, mas a nossa região norte-fluminense. E para Campos, com certeza, esse aporte desse quantitativo de ambulâncias com uma estrutura mais bem organizada através da regulação, nós teremos com certeza um avanço significativo na assistência à nossa população. Então, a partir de hoje, o SAMU já está implementado, a regulação já está implementada e estamos iniciando agora a fase das ambulâncias para que elas sejam distribuídas para os polos à distância para que a gente possa fazer com maior rapidez o transporte dos pacientes da rede de urgência e emergência. O que a gente tem que pensar é que, na verdade, a região nunca teve um SAMU. Então, a gente não tem uma série histórica que a gente possa avaliar. Então, a gente está iniciando com uma perspectiva de 10 anos atrás. A gente vai iniciar o funcionamento, vamos ver os locais onde tem vazios assistenciais, onde a gente não consiga o tempo de resposta e vamos solicitar ao Estado a ampliação do serviço. A ambulância não é de Campos. A ambulância é de um projeto regional. Então, precisava haver a integração de todos os municípios. Houve reuniões com todos os prefeitos, secretários de saúde, para organizar o sistema. Não adiantava Campos só soltar o sistema e não funcionar. O SAMU é um atendimento regional. Então, assim, agora com a aceitação, com recursos que os outros municípios não tinham, agora vão ter com o apoio do Estado também, nós vamos poder atender bem a população.